A Deprove prendeu carro, arma, droga, tudo aqui no litoral sul, Pitanga vai mostrar, põe no ar. Luiz Almir, policiais da delegacia especializada em propriedade de veículos e cargas, conseguiram tirar de circulação um indivíduo que estava com seu comparsa durante a tarde de ontem, na praia de Búzios, identificado como Tiago Ferreira, ele estava portando na ocasião. Uma arma de grosso calibre, com ele foram encontrados dois veículos com queixas de roubos, como também uma vasta quantidade de droga, entre crack, maconha e cocaína. Bem, nossa equipe já vinha há pelo menos 72 horas no encalço desse pessoal, e conseguimos localizar tanto a residência quanto os indivíduos, só que infelizmente nosso contingente foi pequeno, não deu para a gente fazer o cerco na casa completa. Um dos elementos se evadiu, nós ainda efetamos alguns disparos para tentar fazê-lo parar, mas não conseguimos, ele evadiu os pulmangue, perdão, para a duna. Nós entramos na residência, lá encontramos outro elemento, o Tiago Henrique, e ao fazermos a vistoria na residência, encontramos também diversas drogas, maconha, cocaína, crack, em algumas quantidades diferentes, foram enviadas ao ITEP. Também encontramos uma pistola .40, de numeração raspada, que ainda está para ser identificada, possivelmente deve ser roubada por ter a numeração raspada, e bem como dois veículos, uma L200 Triton, que era o veículo que nós estávamos investigando o roubo, e um outro veículo que se tratava de uma fiorina no baú, de cor branca. E tudo foi encaminhado aqui para a delegacia apresentada à autoridade, que determinou a prisão em flagrante e foi encaminhada ao CDP Pirangir. Com imagens de Thales Ícaro, Genésio Pitanga para o programa O Povo na TV. Luiz Almir. Eu não me peço para ter pena de pessoas que usam droga. Não me peço para ter pena.